aquela hora eu chamei o gado, não tinha uma grade pra dar êxito, ele ficou com raiva colocar debaixo, ele não comeu esse plástico vamos lá então, atrás do gado, pra ver se o gado tá pra rir bolinho eu tô achando esse gado não tá ali pra rir, porque se tivesse, ele escutava ou vocês viram o gado aí, porque eu coloquei o telefone bem na altura, então pra vocês verem o gado passei de moto aqui galera, vocês acreditam, entendesse? ou seja, o gado faz treino, isso aqui ó, que leva enxurrada pra dentro das grotas arrependido de colocar aqui a coxa ali, ó, olha o sinalizão da água ainda se o gado não tiver nesse lado de cá, ele vai estar naquela parte alta ó, pra você ver uma coisa dessa aqui, eu vou ter que ir o mais possível, arrumar esse aqui ó aí, esse é capimeluso, ó, como é que o gado come? tá vendo a cerca lá pessoal, ó, a grota crescendo, ó, a cerca que já caiu dentro da grota ó, vou taramo lá, passar ali, tá vendo lá, ali ó a grota é só aquela beirinha lá, ó, então já cresceu e com isso a gente vai só perdendo terra tá bom também galera, vocês dão uma voltinha aqui no mar também, né? ah galera, eu tô esquecendo, eu vou levar você lá ainda, lá no Cerrado Virgem que eu tenho lá em cima, viu? esqueci de vocês não, o treirão deles aqui, tá vendo? O gado passa aqui ó o gado faz estrada mesmo já tô vendo que o gado não tá aqui não mas o certo que eu tenho que fazer é ir aqui e subir, ó a parte baixa aqui também é bem ilo o capim, viu galera? eu até achei que aqui tava mais fraco graças a Deus, meu pai aí, essa grota, ela corria água, seca e zaga, não sei não sei se já secou, não sei se a outra vez que eu vim que tinha água demais aqui ainda então, eu criei ele em lugar desse aqui, vamos ver aqui, um pouco que está aqui dentro aqui ó, pra você ver, galera, ó, pra você ver, galera uma vaca cai dentro do tendência aqui, ó, já era tá vendo o perigo? cai dentro aí balalau não sei nem como é que o Fabio destruiu um tendência uma hora tem que vir aqui nas águas e destruir isso aí tem que abrir mais outra grota o maior jeito o gado tá descendo aqui, ó eu quero vir fazer uma série só aqui embaixo aqui, mostrar pra vocês essa parte aqui do meu lote que vocês não conhecem ó, pensei que é o gado, tá aqui olha o capim vermelho, tá vendo? O gado vem comer o capim vermelho aqui também, ó tudo arrisca que o gado pode estar do outro lado de lá, porque o lado de lá também pertenceu também, galera aí, ó o gado dessa aqui, ó pra comer aqui também, capim vermelho felizmente já secou aqui, ó olha o trilho dele aí vamos subir aqui pra ver eu quero eu tô com medo de não dar tempo de fazer ainda essa série agora nesse continente agora ah, amor, por isso que eu tô vendo que a água lá no bebedor tá limpinha o gado tá bebendo nesse trem aqui, galera o amassador do gado aí, aproveitando a água essa água aí é essa loba essa aguadinha, o gado gosta, sabe? isso aqui, galera antigamente corria muita água, sabe? corria água demais não secava de jeito nenhum agora infelizmente já sabe, né? tudo na vida hoje seca aí, ó olha pra você ver o tanto que o capim tem que ir nesse vão lembrando, lá de lá ainda me pertence ainda, viu? mais uns 100 metros pra lá ainda é aonde é aonde que eu quero e depois fazer uma série com vocês mostrando o lado de lá porque o lado de cá parece que você já tá conhecendo quase tudo essa grossa aqui você não conhece ainda não, viu? tô entrando, é só um pedaço dela aqui óbvio que você vê uma coisa interessante dali pra trás ela não tá correndo água não, tá vendo? ó daqui pra cá já tá água limpa já tá começando a correr aqui, ó tá vendo a diferença, galera? quer dizer, ela secou só de uma certa parte a glompinha essa aqui é gostosa de um tanto, gente aí, ó no meio do meu, o gado desbarranca lá de cima cair, tá vendo? vai comer uma moitinha de capim ainda bem que eles aprendem a entrar dentro da grota aí, ó aí sobe grota acima aí vai pastando comendo um capim mais verde aqui porque aqui tá verdinho o capim ainda tá vendo aí? capim vermelho em verdinho e eu tô achando que se o gado tiver dentro do vão aqui, ó essa parte fresca aqui do meu lote aqui ou então do lado de lá o gado não escuta, chama lá não é justificativo aí tá justificado porque que eu gritei, gritei e não escutou ó muita água, graças a Deus da minha propriedade ainda graças a Deus, meu pai muita água, viu? deixa eu dar mais um grito aqui pra ver aaaaaa pode subir aqui, galera aí, ó tá vendo aqui? ah, lembra aí, ó tá vendo? aí, ó já secou aqui, ó ali com coito tem um oi d'água ali tá vendo? ó, aí, ó o gado tá de capim aqui dentro desses vãos aqui o gado pode ter subido aqui olha o rastro dele aí, ó essa parte de cá vocês não conhecem ainda depois eu vou fazer mais eu vou tirar uma série só pra mostrar tem gente que não conhece que é grota, né? porque é terra ruim, não? isso aqui chama terra ruim terra de grota o gado roda tudo ó, o gado rodando no lugar desse aqui, ó pega um peso que você gosta de ver tchau aqui olha o seu tanto de parça que eu tenho aqui, né, galera? muito parça, graças a Deus, viu? muito parça de cá lá pra baixo só a agropó, tá vendo? olha os parça aí da grota aí, ó ó onde tá a cerca minha lá tá vendo lá? deixa eu ter esse canal a cerca lá pra vocês verem esse lado de cá eu nunca gradiei porque ele tratou nem entra aqui nem compensa eu não faço isso não porque eu gosto de terra mas não gosto de destruir nada não pra que gradiar aqui pra jogar mais mais erosão dentro da grota aí minha divisa aí, tá vendo? esse lado de cá eu quero fazer uma série com vocês ainda vocês não conhecem minha propriedade ainda vocês já conhecem aí, tá vendo? esse lado de cá eu podia gradiar só que não gradiei ainda não aliás, o dinheiro nunca sobrou nunca fiz esse esforço também tá vendo? esse dava uma barragem de tremer mas nunca tive interesse de fazer não sou apaixonado com isso não eu só cujo de lá tá vendo? lá meu parte na galera olha olha quais outros tantos aqui de cá tá vendo? tem gente que acha que meu lote é só dessa grota pra lá essa grota aqui, pessoal aqui tinha tanto meleta tinha tanta caça aqui mas o povo e assentamento tem fome demais comeu tudo, 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 tudo daqui dá pra ver se o gato tá aí o gato não tá aqui aí, aqui acertei o gato não tá aqui desse alto aqui eu vejo tudo ó, você vê subindo aqui isso aqui é o lote de reserva reserva do governo meu lote já tá nesse vãozão aí então a parte de baixo é a barragem depois eu vou levar vocês lá se der tempo ainda essa semana ainda pra vocês conhecerem você pode ver isso aqui ó só pra vocês ficarem lembrando isso aqui é a grota da Oleria, viu onde tinha teve uma barragem aqui nessa propriedade antes, quando não era minha ainda antes quando era dos outros primeiros donos os fazendeiros de verdade, né eu sou um fazendeirinho meia tigelinha fraquinho que teve uma barragem aqui que chegou a aturar 30 anos que é aonde que eu vou der tempo ainda vou mostrar vocês ainda nessa série ainda, viu um gado escorregando num lugar desse aqui é urso perde a criação na hora você viu aquela grota lá que é o perigo aí ó você pode ver que pra ali tá com coisa que tem um oi d'água tem uma aguinha boa lá aí ó o gado entra aqui pra comer isso aí tudo é comida então esse ano olha a metade de rastro desse aí, tá vendo esse ano aí ó de oi passou aqui hoje o gado ó tá fresquinho chega tá tremendo aí o rastro aí ó chega tá tremendo tá vendo o gado passou aqui hoje esse gado ele já rodeou por lá já se ele já não tiver lá no sal lambendo aí ó infelizmente aqui tinha peixe tinha traído qualquer tipo de peixe espécie de peixe tinha aquele secorguinho aqui ó maduruzando pra cá infelizmente não tá segurando as águas não já que nós tá aqui nós vamos até no final olha a subida ali aquela parte ali eu vedei pessoal muito feia a grota eu vedei eu ainda vou ter que conferir ainda tô com medo que tem um lugar lá que tem que tirar aquela gambiarra lá eu tô com medo do gado ainda tá rimando ainda carçangir de precipício aí sabe a gente tem que ficar esperto porque criação é bicho doido que água limpa sabe o que é docinho 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 toda vez que o parque me dá vontade de beber dela eu bebi nessa água aqui galera essa água quando ela corria mais olha lá a verdadeira na lata viu você colocava ela no copo vai chegar e ficar assim aqui esse cristalzinho azulzinho assim com cor que tem uma nuvinha dentro da água dentro do copo sabe aí ó eu fico com medo do copo não dá mas eu acho que dá o gado pode entrar aqui não pode pessoal comer aqui ó ou não o gado entra aí ó aí ó sede não passa eu tenho bebedor mesmo eu lavo o rosto meu rosto é coce ai não se preocupe não essa água que é limpinha viu isso é pra beber ó o oi d'água dessa nascente aqui a original lá eu cerquei de eucalipo foi uma reserva que eu fiz de app junto com o IF eu fiz o projeto e cerquei eu sou cujadoso aí você vê que já tá minando aqui fortalecendo aqui tá vendo isso é um tipo de vegetação você não pode cortar nunca eu já comprei o lote desse jeito destruído assim ó se foi cortado um dia não foi ou não aí ó o gaio acabou de passar aqui tá vendo ó acabou de passar aqui agora amém tá aí ó aí ó tá vendo a folha que tá negociando tá vendo aqui ó ó soltinho o rastinho dele aí ó aqui é a mesma coisa que você tá na trilha no catingueiro eu acredito eu acredito que vocês nem sabia vocês nem imaginavam que no meu lote tinha esse tanto de água não pode falar moço pode comentar aí tô achando que vocês não sabiam não vocês nem acreditavam que no meu lote tinha tanto de água que no meu lote o gado o gado sobe o gado sobe o gado sobe não passa aqui mesmo é molhar a calça mesmo com razão que o gado faz isso olha a lamona olha a lamona olha lá o gado não é besta não o besta é eu mesmo viu ah não olha pra você ver meu Deus do céu olha pra você ver lá o gado é malandro só o foda essa lamona solta aí olha o gado é precipício escorrega e cai aqui machuca né aqui nessa posição aqui pessoal aqui essa posição eu considero uma posição que é onde tem a cerca que é divisa que esse aqui é um oi d'água também aí ó aí o gado vai lá sobe aqui tá vendo ó um gado um gado que tria negrota ele pega muito peso aí ó aqui é se fosse um oi d'água